Você deixou alguém à espera Você deixou mais um na solida Você deixou alguém à espera Você deixou mais um na solida Quem me dera meu bem Eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre A tristeza do meu coração Esqueça! Esqueça que já fiz você Tá lindo, lindo! Esqueça tudo e parte Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Você deixou alguém à espera Você deixou mais um na solida Você deixou alguém à espera Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem Eu pudesse outra vez te abraçar Que lindo! E afastar para sempre A tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e parte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim �! Tchau!